Meu nome é Alessi, eu sou da Associação Comunitar das Mulheres e Movimentos Sem Terra, minha mãe fundou essa organização, então a equipe é ali junto. Nós tínhamos parceria com o município há 18 anos, convênio de creche. Nosso trabalho é elogiado, muitos daqui da mesa conhecem o que a gente faz. Eu não vou mentir para vocês, eu participei para eleger esse governo que está aí na cidade de São Paulo. Mas eu não vou calar minha boca, porque quem nos apoiou foi o povo. E esse povo daqui a dois anos está na rua. Então, antes de ser do governo, eu sou o primeiro do povo. O governo tem que representar o personal legítimo. Gente, 8% de aumento em cima das creches, nós temos que dar porque é um reajuste salarial, é a lei trabalhista que tem que ser dada. Eu não vou nem bater no outro ponto que o Adriano tocou porque eu conheço a lei trabalhista. Então, o que nos assegura é que nós somos obrigados a dar os 8% que o sindicato vai dar. Se você não der o funcionário põe no pau, da onde nós vamos tirar esse dinheiro? Se já, eu não sei quantos por cento, mas é mais ou menos 85%, 90% da vela vai estar reagando, é isso? Sobra nada. Como é que nós vamos tirar do nada esses 8% de reajuste? Se o governo ouvir, gente, eu faço parte da base aliada desse governo. Eu não quero ficar dividida porque entre o governo e o povo vai para o povo. custa o que custar. Então, o povo não vai aguentar. Será que nós vamos esperar por causa de um 8% que está aumentando e ir para a rua e fazer o movimento que fez? Não foi sábio a resposta, porque se tivesse sido sábio, o povo não estava na rua, não tinha criado o que criou no país inteiro. Pelo amor de Deus, acorda antes do movimento crescer mais. Acorda, conversa com o Haddad. Eu creio que ele tem sensibilidade. O pessoal que está aqui vai nele e fala, Haddad, pelo amor de Deus, porque o povo vai para a rua. E eu não quero ficar dividida num ponto que eu vou ter que ser contra quem eu coloquei ali, porque eu vou ficar do lado do meu povo. Eu sou povo, gente, antes de ser governo. Então, pelo amor de Deus, vamos conversar com o prefeito. É 8% e nós não estamos pedindo nada mais, pelo menos 18% para evitar um confronto maior. Então, é isso que eu venho pedir, encarecidamente, Orlando nos ajudando, Pesaro, vocês aqui da mesa, sem rival, por amor de Deus. Vamos botar água nesse fogo, senão o fogo vai aumentar. Então, essa é a minha preocupação. Muito obrigado.